Olá, sejam bem-vindos à nossa sexta videoaula História Contemporânea, sou a professora Francine do PG Concursos e hoje nós vamos falar sobre Segunda Guerra Mundial. Vamos lá. Segunda Guerra Mundial, ela aconteceu no período de 1939 e foi até 1945. Vamos entender aí, só lembrar um pouquinho do cenário, antes da eclosão especificamente da Segunda Guerra. O expansionismo nazista em busca da sua área vital para a expansão, o crescimento da raça ariana foi o ponto fundamental na eclosão dessa Segunda Guerra. O Hitler estava no poder como chanceler, lembram-se lá, no período entre guerras, ele estava no poder, o partido nazista era um partido único, eles tinham muito poder, tinham muitos adeptos e ele se achou no direito de começar a anexar territórios para realizar sua expansão. Bom, em 1938, ele anexou a Áustria à Alemanha, por conta própria. Ele achou que ele deveria ter aquele território, deveria fazer parte ao Império Germânico, foi lá, enviou as tropas, pegou o território e anexou a Áustria. Em 1939, ele, dando sequência aí à sua política de expansionismo, ele reivindicou a região dos Sudetos. Sudetos são montanhas que fazem aí uma fronteira natural entre a Alemanha, Polônia e a República Tcheca. O que que acontecia? Lembram que no final da Primeira Guerra Mundial, houve a formação aí da Liga das Nações, que depois vem a ser a ONU, depois da Segunda Guerra? A Liga das Nações, ela tinha a função de manter a paz entre os países para que não estourasse uma nova guerra, como aconteceu na Primeira. Então, a Liga das Nações se reuniu e deixou para lá essa expansão desses dois territórios aí que o nazismo estava indo lá e pegando para eles os territórios. Por quê? A preocupação mesmo, neste momento, era com a Rússia. Não queriam que a Rússia socialista interferisse aí nos países capitalistas. Então, o inimigo era o vermelho, o inimigo mesmo era a Rússia. Não era a preocupação, não era com a Alemanha, né? Tá bom, o alemão anexou esses dois territórios, vamos deixar para ele, para que não haja aí um problema, vamos ficar de olho mesmo, é lá na Rússia. Bom, em agosto de 1939, para surpresa de todos, houve um pacto de não agressão mútua aí entre a Alemanha e a Rússia. Nossa, a Alemanha começou aí com uma expansão territorial e a gente não deu bola porque a preocupação era com a Rússia, agora a Alemanha e a Rússia fazem um pacto de não agressão, eles estão se juntando aí, preocupante isso, né? Mas, além disso, secretamente, isso só foram saber depois, eles planejaram tomar a Polônia e dividir. Então, ficaria uma parte para a Alemanha e uma parte para a Rússia, continuando aí a política de expansão. Em agosto de 1939, foi colocado em prática esse combinado entre a Rússia e a Alemanha aí, e os alemães invadem a Polônia, a Oeste, e depois de uns dias, os russos vêm pelo Leste. Então, os dois tomaram a Rússia, aí a Liga das Nações realmente teve que interferir, né? Aí já acharam que estavam formando uma política aí e já se sentiram ameaçados. Com isso, houve envolvimento de outros países, por quê? Existiam políticas aí de alianças, né? Igual houve lá na Primeira Guerra Mundial, os países tinham afinidade com outros. Então, honrando essa política de aliança, para garantir a segurança e a integridade lá da Polônia, a Grã-Bretanha e a França, que eram aliados da Polônia, declaram guerra à Alemanha. Lá no próximo slide, a gente tem aqui a definição das duas separações aí, dois blocos de novo. Ficou o eixo formado pela Alemanha, Itália e Japão, e do outro lado, os aliados, Inglaterra, Estados Unidos e a Rússia. Os primeiros anos da Segunda Guerra Mundial foram chamados de Guerra Relâmpago, com esse nomezinho que está aí em alemão, que é Blitzkrieg. Por quê? Era uma estratégia marcada pelo avanço rápido dos blindados, os panzers alemães. Eles chegavam muito rápido e tomavam o país, não tinha como se defender e não tinha como os aliados ajudarem. Então, com isso, eles conquistaram muitos territórios, porque eles vinham rápido por terra, depois, pelo ar, vinha a Força Aérea Alemã, que é a Luftwaffe, e por último chegavam as tropas de ocupação, os homens que iam lá e tomavam o território. Em 1940, para vocês terem uma ideia, a Alemanha, em abril, a Alemanha já tinha tomado Dinamarca, em maio, a Holanda e a Bélgica, e em junho, a Noruega e a França. Então, a França, quando percebeu que a Alemanha estava querendo tomar todos os territórios, ela se preparou, só que ela se preparou de forma errada. Ela, baseada lá na Primeira Guerra Mundial, que foi a Guerra das Trincheiras, então ela preparou trincheiras para esperar os alemães. Só que os alemães, eles já estavam mais espertos, evoluídos para essa Segunda Guerra. Ao invés de entrarem por onde haviam as trincheiras, eles eram por trás, tomaram a França por um outro lugar que os franceses não estavam esperando. E aí, o que aconteceu? Ocuparam Paris e ficou dividida. Parte ficou sob o comando direto nazista. E a outra parte formou um governo colaboracionista. O que é isso? O Marechal Pétain, ele ficou sediado na cidade de Vique. E ele era um francês, mas ele era comandado pelos nazistas. Então, a França ficou dominada pelos nazistas também. Em oposição a esse governo, lá na França, o general Charles de Gaulle, ele representando forças da resistência, ele ia até as rádios na Inglaterra e chamava as pessoas para lutar, convocava, ele queria uma França livre, era o que ele pregava. Então, através de rádio, a França e a Inglaterra eram aliadas, ele ia até a Inglaterra para poder chamar o povo aí, se unir, vamos nos organizar, vamos fazer aí uma campanha para derrotar os nazistas. Em 22 de junho de 1941, houve a Operação Barbarossa. Lembram que o Hitler e o Stalin assinaram um tratado de não agressão, vamos dividir a Polônia, só que o Hitler não queria mais. Na verdade, ele nunca foi favorável ao socialismo. Ele só se juntou à Rússia para dar início ao seu sonho de expansão. Mas, ele foi lá e ele fez a Operação Barbarossa e ele tomou a Rússia. Ele começou a atacar e invadir a Rússia sem que eles esperassem. Ele rompeu os acordos que ele tinha feito com a Alemanha. Ele invade a Rússia motivando a reação militar contra os nazistas, é óbvio. Lá no próximo slide, tem aqui um outro momento que acontecia na Segunda Guerra. Fora da Europa, lá no Pacífico, começou a briga dos Estados Unidos com o Japão. O Japão, em 7 de dezembro de 1941, atacou Pierre Harbour, que era uma base militar estadunidense que ficava no Havaí. Ele foi lá e afundou os navios que estavam ancorados lá nos Estados Unidos, navios militares. Com isso, provocou a ira dos Estados Unidos. No dia seguinte, 8 de dezembro de 1941, os Estados Unidos declaram guerra ao Japão também. Setembro de 1942. Só um detalhe, a partir desse momento em que o Japão e os Estados Unidos se declaram guerra entre os países, é que estabelece-se, de fato, a Segunda Guerra Mundial, porque pegaram continentes diferentes. Setembro de 1942, blindados alemães entram em Stalingrado. Aí foi uma batalha mais sangrenta que houve durante a Segunda Guerra Mundial pela quantidade de mortos. Só que também é uma batalha muito importante, porque foi a partir daí que os exércitos alemães começaram a cair. A Rússia tinha inverno rigoroso e os alemães não estavam preparados para lutar nesse inverno. Então, o combustível dos tanques de guerra, dos panzers, congelava. Então, eles não conseguiam avançar. Os homens morriam de frio, morriam com fome, porque não conseguia chegar à alimentação. Então, os russos derrotaram os alemães e foi a partir daí que colocou fim a condição de que a Alemanha era invencível. A partir daí que começou realmente a queda do Terceiro Reich. Bom, a rendição das tropas alemãs, lá em Stalingrado, perderam. Depois dessa vitória, os soviéticos, eles tomaram a iniciativa de atacar. Não ficaram só se defendendo, começaram a atacar para expulsar realmente os nazistas. E conquistaram os territórios que os nazistas tinham avançado, tinham tomado no começo aí da Segunda Guerra. Em 1942, bombardeios aéreos ingleses e estadunidenses sobre a Alemanha com intensidade até 1945. Aí começou os Estados Unidos e a Inglaterra de um lado e a Rússia do outro. Então, eles foram voltando aí, expulsando os soldados e a Alemanha começou a ir perdendo a guerra. Destruíam as redes de comunicação e aí não dava para mandar ordem para os soldados. As zonas petrolíferas, não dava para abastecer aí os panzers, nem os aviões. Paralisando a indústria bélica alemã. Em agosto de 1942, o Brasil foi pressionado e ele teve que colocar aí qual é a posição dele. Ou ele ia do lado dos aliados ou do eixo. E aí ele colocou que ele estava do lado dos aliados contra o nazifascismo. Só que mesmo declarando-se aí, tomando essa posição, ele vai mesmo mandar ajuda só em 1944, enviando soldados da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, lá para a Itália para combater. Só nesse momento. Em julho de 1943, os aliados invadem a Itália. Mussolini é preso. Ele ficou preso, foi morto também. E o corpo dele foi exposto em praça pública. Então, esse era o maior medo do Hitler. Quando ele viu que começou a perder a guerra, ele tinha um medo absurdo de ser exposto, porque ele não aceitava uma condição inferior à dele. Ele se colocava como um deus. Como um deus pode ser humilhado dessa forma? Lá no próximo slide, a gente tem um outro acontecimento importante, que foi o dia D, que foi a invasão das tropas aliadas na Normandia. Pela praia, eles avançam para o interior da França. Eles começam a expulsar os alemães a partir dali, das praias, e vão indo até o interior para livrar a França dos nazistas. Em abril de 1945, a Alemanha já estava cercada. Lembram o que eu disse? Por um lado vinham lá os ingleses e os americanos, e do outro vinham os soviéticos. O Führer, ele estava escondido em seu bunker, ficava lá em Berlim. Bunker, só lembrando, é um abrigo subterrâneo, onde ele estava protegido. Ele estava com a Eva Braun, casou-se com ela um dia antes de morrer, porque ela foi sua amante, ele nunca assumiu relacionamento com ela, só casou um dia antes de morrer. O que ele fez? Temendo a perda da guerra, ele sabia que ia perder, então ele se suicidou. Ele tomou o cianureto, deu para as cachorras dele, que ele tinha as pastores alemãs que ele amava, a Eva também, e deu a ordem do seguinte, depois que ele se matasse ainda, era para enrolar o corpo dele num tapete e queimar lá fora, para que nunca ele fosse capturado e exposto, como foi o Mussolini. Ele e o Mussolini eram amigos. Até hoje, não se tem o corpo dele, não se tem uma prova, mas assim, através dos historiadores, é essa definição que foi dada esse final para o Hitler. E deixa uma ordem dizendo que os alemães lutem até a morte. Se eles são alemães nacionalistas, eles têm que morrer pela pátria. Em maio de 1945, o exército alemão aceita e assina sua rendição incondicional, pondo fim ao terceiro Reich. Só que ainda tinha guerra no Japão, lembra os Estados Unidos com o Japão, continuavam brigando e tal. O Japão estava disposto realmente a assinar o acordo de rendição, não incondicional, eles aceitariam. Como os Estados Unidos queriam uma rendição incondicional, que eles se submetessem às ordens deles, eles lançaram as bombas em Hiroshima e Nagasaki, bomba atômica. Aí foi uma destruição absurda, morreram milhares de civis, até hoje os efeitos da bomba são sentidos nessas regiões, e dessa maneira o Japão foi obrigado a assinar sua rendição incondicional. E aí sim, pôs fim à Segunda Guerra Mundial, com esses termos. Tá bom, pessoal? Até a próxima aula. Obrigada pela companhia. Legenda Adriana Zanotto